A CIDADE NO BRASIL 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 APAGÃO? Isso mesmo, um apagão Desde a madrugada que a energia elétrica foi embora E nós estamos às escuras Aliás, a cidade inteira E sem energia elétrica as lâmpadas não funcionam Eita, mas como é que a energia foi embora e ninguém viu? Guara Lilica, a dona Dora não acabou de falar que a energia foi embora de madrugada? Ninguém viu ela sair não, né? Tava todo mundo de olho fechado, dormindo A gente não vê a energia elétrica, Lípio Ela vai e vem pelos fios das casas Bem escondidinha Só que sem ela, muita coisa não funciona Televisão, computador, micro-ondas E até o nosso telefone sem fio Ah, puxa, puxa, que puxa E agora? Como é que a gente vai avisar o vovô lá na fazenda? Quando ele souber da notícia do apagão pelo rádio, ele vai ficar preocupado Ah, isso é fácil de resolver, primão Oh, demora, olha a hora, rapaz E, psiu, é pra hoje? Telefone não é pra ficar namorando Julião, Julião, Julião Eu assim queria ser chato, ó Mas se eu fosse você, acelerava esse papo aí, hein? Ah, o pessoal aí atrás tá ficando nervoso Ô, Julião, o que eu posso fazer se ninguém atende lá na fazenda? Atenda, atenda, Toquinho Ai, tudo eu, tudo eu Alô? Alô, Toquinho, ó, é o Julio Ai, Julio! Julio, não me diga que aconteceu alguma coisa Aconteceu, Toquinho, um apagão Nossa, que tragédia! Julio, o que que é um apagão? Uma coisa monstruosa, Toquinho O apagão faz as coisas Para, João! O apagão faz as coisas, sabe? Para além de funcionar E a gente fica quase sem poder sair de casa Aí na fazenda, quando acaba a luz Não tem tanta confusão assim, né? Nossa! Ô, Toquinho Ô, Toquinho Toquinho, eu preciso me ligar, tá? Sabe o que é? Tem uma filha grande aqui, sabe? É que é a vida de um vovô e a vovó E que tem um apagão, tá? Tchau, Toquinho Tchau, isso, muito bem Ai, deixa essa senhora na frente Muito obrigado Ai, que tragédia! Toquinho, o que foi que o Zulio disse? Caco, ele foi claro É o apagão? Ah, é verdade, Lama Foi o Zulio quem disse para o Toquinho O tal de apagão é tão terrível Que eles nem podem sair de casa Ai, ai, ai Vocês têm certeza disso? Absoluta! Eu nunca ouvi falar em apagão Nem eu E olha que eu viajei o mundo afora, hein? Só tem uma coisa que pode ser pior Do que esse monstro do apagão na cidade O quê? É ele vir parar aqui, no palhão O que é? Você ouviu isso, bobalhão? Eu ouvi Eu estou morrendo de medo Medo do quê? Do monstro do apagão Ah, deixa de ser pamonha, seu pamonha Ele está na cidade, não aqui Oi, é? Ah, já sei Já sei como vamos fazer para assustar o caco e o Toquinho E como? Como o monstro do apagão É boa ideia, Pedro Mas, mas O que faz um monstro do apagão? Ai, você não ouviu, bobalhão? Ele faz tudo ficar escuro É um monstro que come lâmpadas Venha, vamos providenciar o nosso disfarce, vem Eita só, mas esse apagão é bravo mesmo, hein O quê, Alípio? Bravo mesmo é ficar subindo e descendo de escada o tempo inteiro Ai, puxa, puxa, que puxa E com esse apagão, nem o elevador funciona Uai, o diacho desse apagão está apagando, roupa Quer dizer, está acabando comigo, isso sim Mas o problema não é só o elevador, não Vocês já pararam para pensar Num monte de coisas que a gente não pode fazer por causa do apagão Alô Puxa, puxa, que puxa, viu Ai, ai Eita, aqui na cidade com esse tal de apagão O que sobra para a gente fazer? Na fazenda a gente não tinha esse problema Ai, será que o monstro do apagão vai aparecer por aqui? Toquinho Toquinho Que susto, é o senhor Claro que sou eu, Toquinho Eu vim saber se enquanto eu e a vovó estávamos viajando Se teve alguma boa notícia lá da cidade? Boa notícia? É Não, nenhuma Ah, que pena Apagão não é boa notícia, né? Toquinho, 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 Toquinho Eu tenho uma boa notícia Oba, oba A Lola vai contar a história hoje à noite Ah, eu pensei que o monstro do apagão tinha ido embora Ah, pessoal E então, que tipo de histórias vocês querem ouvir hoje? História de medo, né Lola? Ah, pense bem, Capo Depois vocês ficam assustados Toquinho, a mimosa tem razão Ainda mais com essa história de monstro do apagão Ah, o que é isso, Toquinho? Apagão é coisa da cidade e não do paio Ah, vocês é que sabem Ai, ai, ai Onde é que eu desci minha lanterna, hein? Droga Esse apagão não acaba É, não acaba Mas apaga Puxa, puxa, que puxa O que será que a gente pode fazer? Oba, achei Acabou a energia da pilha Eita, sua Bem, é começar, hein? Era uma vez Ué, quem foi que apagou a luz? Ai, meu Deus Foi o monstro do apagão Eu sabia Gente, gente, por favor Deve ter acontecido alguma coisa Ué, olha ali Gente, gente É o monstro do apagão Ele vem do apagão Eu avisei que isso ia acontecer Eu avisei Ai, me mostra, por favor Assenta a luz Eu já senti Ué, mas cadê as lâmpadas Que estavam aqui? Ah, mas que bagunça é essa? É o monstro do apagão, vó Mas que monstro do apagão? E nós? Opa, eu conheço essa voz E fique quieto, bubolão Essa também Dá licença Tito O feito Eu posso saber Quem vai me explicar Essa história de monstro do apagão? É o feito Eu não, o craco Por que eu? Quem atendeu o telefone Foi o Toquita Opa, que história é essa de telefone? Ai, pronto Sobrou pra mim Ai, ai Oi, oi Ué, ué Meninos Tenho uma ótima notícia O apagão se foi E a luz Voltou Voltou mesmo, mãe? Eita, soa Até que enfim Então quer dizer que a televisão também voltou E o elevador E o telefone É, e a internet Júlio, vamos conectar? João Você nem está esquecendo de outra coisa que voltou, querido O que? A água quente Nada de internet Já pro chuveiro Um de cada vez Ah, tá bom Já, já, já Puxa, puxa Que puxa Eu sempre por último Ai, ai, ai Bobalhão Vamos fazer a coisa certa agora, hein Vamos lá Cuidado, Bobalhão Pro outro lado Esse lado não É um pro outro Lembra do que o vô disse, Feito? A gente tem que colocar Todas as lâmpadas no lugar Ai, que ideia luminosa essa, viu? Apagão é um monstro que rouba lâmpadas Só mesmo um cabeça de garoço de manda chupado Pra pensar numa coisa dessas Feito A ideia foi sua Minha, é? Só porque você quer Eu só tenho boas ideias, é? Agora, vamos logo Que temos muitas lâmpadas Para colocar ainda Vamos Venha